O que é o chapéu do pressa? 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 As cinzas, eles sempre quase capturam, mas vão para outro lugar E aí os dois têm que ir atrás Aparece também um suposto pai do Han Solo Que é interessante Então todas essas histórias vão tentar desenvolver de alguma forma O passado dos personagens Sem que interfira tanto que se modifique completamente E em sua maioria os autores se saem muito bem Com referências que você pode pegar ou não Que não fazem, não impactam na narrativa Em possibilitar uma leitura se você não entender Mas para quem entender vai ter aquele sorrisinho no canto do rosto De que, hum, saquei a referência Enfim, legal, divertido Ainda tem aquele Ewok Ewok não Aquele Ewok negro Que eu esqueci o nome Que fazia parte do grupo lá da Doutora Afra Nesse caso, antes ainda dele participar do grupo da Afra Que vai ser mais entre os filmes Enfim, é uma história que eu achei bem bacana Tem algumas referências, inclusive, do que iria acontecer no futuro Como se fosse flash-forwards do Han Solo preso em Carbonita Mas, essencialmente, a gente tem uma história que se passa Antes dele entrar para a rebelião E que é bem divertida É até uma dinâmica bastante divertida Enfim, isso aqui foi Han Solo e Chewbacca Cadete Imperial E Lando Tudo ou Nada Três encadernados Que, de certa forma Ou de uma forma ou outra Acabam desenvolvendo esses personagens E sendo inseridos Em momentos pré-film Ou pré-trilogia clássica Enfim, eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se inscreve no Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto o Gaudio Eu falo sobre filmes e séries Quase todos os dias Mas tem bastante resenha Procura lá Vocês vão encontrar bastante coisa Tem também o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Qualquer coisa do Star Wars Vocês encontram por lá Da Panini, inclusive E ajuda muito a eu trazer sempre Quadrinhos novos Quadrinhos diferentes Pra gente discutir aqui Além disso Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Que eu faço com o Rafael Do Multiverso 38 São filmes, séries, quadrinhos A gente faz entrevistas Faz várias recomendações Episódios atemporais Então procure lá no Spotify Encorei de qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Comentem Se vocês leram essas revistas Gostaram, não gostaram Tiveram interesse ou não Se vocês estão lendo Star Wars Ou não A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos